Olá, se você está aqui é porque deseja aprender a produzir videoaulas. Vou ajudá-lo nisso. Mas antes de começarmos, o que é uma videoaula para você? Reflita, faça uma pausa agora, pegue seu caderno de estudos deste curso e escreva a sua definição. Então, baseado em tudo aquilo que você já conhece sobre o tema, escreva uma definição. Voltaremos a ela posteriormente. Videoaulas são aulas gravadas, filmadas e distribuídas em formato de vídeo. Sim, apenas isso. Dependendo do modelo, dependendo daquilo que aparece na tela, podemos classificá-las da seguinte maneira. Um primeiro tipo é aquela baseada em uma apresentação de slides. Muitos professores produzem slides para suas aulas. Estes mesmos slides podem ser utilizados como base para produzir uma videoaula. Basta apresentá-las no computador enquanto narra, enquanto o professor dá uma aula baseada nos slides. Muito semelhante àquilo que é feito em sala de aula. Então, é um modelo bastante simples de produzir. Outro modelo, ainda mais fácil de produzir, é o famoso tutorial de uma ferramenta digital. Podemos encontrar muitos na internet. Neste modelo, um instrutor, uma pessoa mais experiente, compartilha com outras pessoas dicas para jogar um determinado jogo, ou utilizar um determinado software para realizar uma determinada tarefa. Muito fácil de produzir. Basta utilizar um software para gravar a tela também enquanto você fala. Por fim, o terceiro tipo, que eu considero um pouco mais difícil, porque implica em aparecer diante da tela, em aparecer diante do aluno, em aparecer diante de vocês que estão me assistindo agora, é aquele que chamamos de talking head. Não conheço uma tradução em português. Ficaria estranho falar cabeça falante. Este modelo é aquele em que há uma câmera voltada para você, e você passa a sua mensagem, e você grava a sua aula. Uma vez finalizada, você edita, corta todos os erros de gravação, aqueles em que o seu penteado não está muito adequado, e aí você publica. Muito simples de produzir também, pode ser feita com um smartphone, com uma câmera fotográfica, ou com a webcam de seu computador. Agora, todos estes modelos podem ser combinados entre si. Podemos, por exemplo, fazer uma apresentação de slides e inserir no canto da tela o professor falando. Independente do modelo que você escolha, há cuidados a serem tomados para garantir a qualidade mínima da imagem e do som captado. Isso não significa que você precise gastar muito dinheiro. Um bom smartphone, uma boa webcam e um microfone de lapela podem dar conta do recado. Tudo vai depender do seu grau de exigência. Tenho um canal no YouTube, o canal Sala de Ciências, onde até hoje publiquei diversas videoaulas e pequenos documentários sobre natureza. Gravei quase tudo com meu smartphone. Porém, ao resolver gravar um curso aqui para Udemy, tive que atentar aos detalhes da produção para melhorar a qualidade de imagem e som. Uma vez gravadas e editadas as videoaulas, elas estão prontas para serem distribuídas. Como fazer isso? Temos três caminhos principais. O primeiro e mais simples é você ter o seu próprio canal no YouTube. Basta ter uma conta Google que você tem direito a este canal. Outra opção é você utilizar um ambiente virtual de aprendizagem como o Canvas da Instructure. É uma ferramenta bastante sofisticada que gerencia a interação entre aluno e professor, permitindo a realização de avaliações, a publicação de conteúdos na forma de texto ou imagem. Uma série de outras funções podem ser feitas ali dentro. Por fim, você pode criar um curso aqui na Udemy também. Agora vamos aprender. Vamos praticar. Nas próximas aulas você aprenderá os detalhes de cada modelo de videoaula e produzirá a sua própria versão de cada um deles.